João e o Pé de Feijão Era uma vez uma pobre mulher que vivia num humilde chalé no interior com seu filho único que se chamava João. Eles tinham uma vaca que dava mais leite do que qualquer outra vaca na vizinhança e eles faziam manteiga e queijo com leite extra e os vendiam no mercado próximo. Mas um dia a vaca secou e não havia leite para fazer manteiga e queijo. Não havia nem leite para eles beberem. Eles comiam menos cada dia, mas após um tempo quase tudo acabou e não tinha dinheiro para comprar comida. João era muito novo para trabalhar e sua mãe adoeceu. A mãe de João o chamou para perto de sua cama. Estou muito fraca para sair sozinha, João. Então você deve levar a vaca ao mercado e a vender pelo máximo de dinheiro que conseguir. João gostava de ir ao mercado, mas ele estava triste de ter que vender a vaca. Ele foi andando devagar e andou metade do caminho quando um velho homem o parou. Os feijões que eram de cores diferentes eram muito bonitos e o velho homem disse que eram mágicos. Então João entregou a vaca e ele correu de volta para a casa com os feijões. Olha mãe, o que eu consegui? Ele dizia enquanto se apressava ao entrar no quarto dela, mas sua mãe estava furiosa quando viu que ele havia voltado para casa sem dinheiro algum pela vaca. O que? Você vendeu nossa boa vaca por esses feijões inúteis? E ela os atirou pela janela. Aquela noite, João e sua mãe comeram a última casca de pão e foram para a cama, muito tristes, pois sabiam que não haviam mais nada para o café da manhã. João acordou cedo na manhã seguinte ainda com fome. Ele estava com tanta fome de fato que levantou da cama e foi para o jardim em busca de algo para comer. Para o seu espanto, ele viu que os feijões mágicos haviam crescido em uma planta enorme que se esticava até além do telhado e desapareceu no céu. Os ramos da planta eram tão grossos e torcidos que ele os escalou como se fossem os degraus de uma escada. Ele começou a se empurrar cada vez mais para o alto. Finalmente, ele atingiu o topo do pé de feijão. À sua frente, havia um caminho branco que levava ao grande castelo que estava longe. Não dava para ver ninguém, então ele começou a andar pelo caminho. Talvez alguém no castelo poderia dar a ele algo para comer. De qualquer forma, seria certamente uma aventura. Ele sentia calor, cansaço e fome como nunca havia sentido quando alcançou o castelo. Seu grande portão estava fechado, mas João bateu nele com força. Após um tempo, o portão foi aberto por um enorme e feio canibal que tinha apenas um olho no centro de sua testa. Ela gritou, preciso de um garoto como você para limpar os banheiros para mim todos os dias. Entre rápido. Entre e se esconda ou o meu marido verá e o devorará. Jack entrou apressadamente de uma vez e disse à gigante que ele poderia ser o seu servente em troca de algo para comer. Ela deu a ele um pedaço de pão e um copo de leite de manteiga, mas enquanto ele estava bebendo no castelo, as paredes começaram a tremer com os passos pesados e João pôde ouvir que o gigante se aproximava. Rápido, rápido! Se esconda atrás do guarda-louças! Sussurrou a gigante e João sumiu de vista enquanto o gigante cambaleou no aposento berrando. Sinto o cheiro de sangue de um homem inglês. Sinto o cheiro de sangue de um homem inglês. Esteja vivo ou morto. Esteja vivo ou esteja morto. Triturarei seus ossos para preparar o meu pão. Triturarei seus ossos para preparar o meu pão. Não faz sentido. É apenas um belo e jovem elefante que cozinhei para o seu café da manhã. Sente-se e coma enquanto está quente. Então o gigante se sentou, comeu o seu café da manhã e se esqueceu do homem inglês que estava parado observando ele por trás do guarda-louças. Quando ele terminou, ele disse Mulher, traga-me minha galinha mágica. Quero ver novos ovos de ouro. João não pôde acreditar no que seus olhos viam, o que aconteceu a seguir. A gigante trouxe uma pequena galinha marrom e a colocou na mesa em frente ao seu marido. Ei, você! Bote! Bote! O gigante ordenou e pló, pló, pló. Imediatamente, ela botou um, dois e três ovos de ouro. O gigante colocou seus ovos em seu bolso, então se sentou novamente em sua cadeira e logo estava roncando tão alto que o castelo tremia com o barulho. O João rastejou de trás do balcão, agarrou a galinha mágica e correu para fora do castelo, o mais rápido que suas pernas podiam. Com a galinha embaixo do seu braço, rapidamente ele desceu pelo pé de feijão e se apressou ao chalé, até o quarto de sua mãe. Ela estava muito feliz em o ver novamente. Ela chorou de felicidade e então chorou um pouco mais, pois agora eles teriam quantos ovos de ouro quisessem e não seriam mais pobres. Mas João logo começaria outra aventura. Então, uma manhã, ele subiu novamente pelo pé de feijão, cada vez mais alto, até chegar ao topo. Dessa vez, ele havia pintado seu cabelo de preto e a gigante não o reconheceu. Oh, você é o garoto para me ajudar a limpar a cozinha. Corra e pegue aquele rato. Entre depressa. Se o meu marido o ver, certamente irá te devorar. João teve tempo apenas para se esconder atrás da pilha de madeira, enquanto o gigante descia do seu terraço gritando. Sinto o cheiro de homem inglês. Esteja vivo ou morto, triturarei seus ossos para preparar o meu pão. Seu estúpido velho gigante, é apenas uma besta gorda que coloquei no forno para você. Agora sente-se e coma rápido antes que esfrie. O gigante estava muito satisfeito pelo homem inglês. Javali assado era seu prato favorito. No fim da sua refeição, ele se sentiu tão alegre que chamou por sua mulher. Mulher, traga-me minha harpa mágica. A gigante trouxe uma bela harpa cravejada com rubis e diamantes que ele havia roubado das fadas anos atrás. Toque, harpa, toque. Ele disse e a harpa tocou um suave, triste tom sobre colinas verdes abaixo do mar. Não, 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 não! Toque algo mais alegre que isso! Então a harpa tocou um tom alegre que as crianças costumavam dançar. Agora, toque uma canção de Ninar, agora! A harpa tocou uma doce canção de Ninar e rapidamente o gigante adormeceu. Então João rastejou por detrás da pilha de madeira e pegou a harpa, na intenção de fugir com a harpa, mas enquanto ele a capturava, ela começou a berrar. Mestre, mestre! E suas cordas começaram a tocar e encheu o castelo com barulho. O gigante acordou vendo João correndo para fora da porta com a harpa. Ele saltou com um grunhido e cambaleou atrás dele pela estrada que levava ao pé de feijão. A terra chacoalhou com seus passos pesados e João podia dizer que ele estava se aproximando cada vez mais. Ele estava muito apavorado, mas ele agarrou a harpa e correu o mais rápido que pôde. Até que alcançou o pé de feijão e começou a descer o mais rápido que conseguia com a harpa embaixo de seu braço. Ele podia sentir os gritos do gigante e sentia o pé de feijão balançando e chacoalhando por conta de seu peso. A mãe de João estava no quintal e ele gritou para ela no meio da descida do pé de feijão. Rápido, mãe! Traga-me um machado! Ela correu para o galpão de madeira e voltou com o maior machado que conseguiu encontrar. João alcançou o chão, colocou a harpa nos braços de sua mãe e começou a cortar o pé de feijão com toda a sua força. Mãe! Mãe! Se proteja! O pé começou a se rachar e balançar de um lado para o outro enquanto o gigante se aproximava. Então, João cortou a última parte e deu um passo para o lado em tempo enquanto o pé de feijão começou a cair trazendo o gigante com ele que atingiu o chão em um impacto tão grande que morreu em seguida. João teve aventuras o suficiente para o resto de sua vida. Ele e sua mãe viveram felizes por muitos anos. E aí o o o o o o o o